O que você achou do vestido novo que a mamãe comprou pra mim? Achei uma bela merda, Janine. Você não gostou, careca esquisito? Claro que não. O poderoso troll faria um vestido muito melhor que essa porcaria que você está usando, Janine. Eu não sabia que você fazia vestidos, careca esquisito. Mas é claro que eu faço. O poderoso troll é o melhor confeiteiro do universo. Eu não entendi, careca esquisito. Que eu saiba confeiteiros fazem bolos. Eu faço as duas coisas. O melhor eu faço melhor que qualquer um nessas duas coisas. Eu sou um rei. Eu vou dar um jeito nessa porcaria que você está usando e deixar isso algo fabuloso. E então Janine? O que você achou do vestido que o poderoso troll fez pra você? Você não fez nada, irmão. Eu que costurei essa bosta. Calce, Trollina? Você seguiu o meu modelo. Não segui, não. Você só desenhou você mesmo com uma coroa de rei. E espero que você me pague os dez reais que você prometeu. Ou você vai dormir com o óleo roxo. Claro que eu vou pagar. O Jorge me emprestou com boa vontade a carteira dele. Err, desculpe interromper, careca esquisito. Mas eu não sei se eu gostei muito do vestido que você fez pra mim. Como assim você não gostou? O vestido que eu fiz ficou fabuloso. Você acha mesmo careca esquisito? Claro que sim, Janine. Acho que a mamãe não tem a mesma opinião que você, careca esquisito. O que eu vi com o vestido que eu comprei para Janine? Quem colocou esse vestido ridículo na minha filha vai me levar uma surra que nunca levou antes. Você tá fodida, hein, Trolina? Mas o quê? Trolina? Essa vadia da minha irmã deu no pé. Puta merda. Err. Hoje não está um lindo dia, mãe de Janine? Sim, Trol. Um lindo dia pra dar uma surra em alguém. Não vou dizer em quem. Mas eu estou vendo ele nesse exato momento. Eu posso dizer só uma palavrinha antes? Que palavrinha, Trol? Aonde você pensa que vai? Volte já aqui, seu covarde. Trolina? 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 Obrigado.